Mais de 70% dos municípios de Rondônia registraram mais mortes por Covid-19 entre os meses de janeiro e março de 2021 do que em todo o ano de 2020, segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa. Três dessas cidades não registraram óbitos pela doença no dia 31 de dezembro do ano passado. Em Rolim de Moura, no ano de 2020, foram registradas 29 mortes. No ano de 2021, 74 mortes causadas pelas complicações da Covid-19, um aumento de 246,4%. No entanto, no primeiro trimestre de 2021, nenhum município ficou sem registrar vítimas da doença. Giparaná foi o município que mais teve mortes este ano, com 233 vítimas da Covid-19, cerca de 200% a mais que o registrado nos 10 meses da pandemia em 2020. O ministro Andreasa foi o que apresentou o maior crescimento no número de óbitos, passando de 1 para 11, cerca de 11 vezes mais. Porto Velho é a cidade do estado que tem o maior número de vítimas, mas não está entre as 37 que tiveram mais do dobro do número de mortes este ano. A cidade passou em três meses de 940 para 1.833 óbitos, quase 95% a mais. O estado de Rondônia, por outro lado, segue o padrão de 71% dos seus 52 municípios e contabilizou no último trimestre cerca de 120% mais mortes que nos primeiros 10 meses da pandemia.